Olá, amigos do Manto Juventino! Estamos aqui na exposição, como vocês podem ver, mas para uma sessão de unboxing. Nós estamos aqui com algumas peças que nos foram enviadas pelo José Severino de Oliveira, o José da Prorrogação, uma loja do Rio de Janeiro especializada no colecionismo de camisas de futebol. Bom, vamos abrir as caixas. Aqui, uma bela camisa, uma stromboli, muito bem conservada. Número 9, uma bela peça. E vamos abrir mais uma caixa enviada. Bom, essa daqui é uma camisa, olha, está muito bonita. É uma camisa de 1977, feita pela malha de Aterris. Mais uma belíssima peça, uma peça antiga, bem conservada. E com essas peças, nós contamos a história do Juventus. Bom, deixamos o nosso agradecimento ao nosso amigo José da Prorrogação, por mais uma bela peça para a nossa coleção e para o nosso acervo. Muito obrigado, curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.